Música Parlamentares das Comissões de Educação e Tributação se reuniram mais uma vez para discutir o projeto do governo que trata da distribuição do ICMS do Estado para os municípios. Já havia o consenso acordado nas reuniões anteriores sobre alguns pontos do projeto. No debate desta terça-feira, os parlamentares discutiram os critérios e ponderações adotadas para a destinação da parte referente à educação, que se inicia em 10% e tem um aumento progressivo até 15%. A gente conseguiu avançar no entendimento sobre itens que são importantes para a gente construir uma educação de qualidade, induzindo os municípios a respeitarem o piso nacional do magistério, a respeitarem o terço de planejamento, a investir em educação em tempo integral, a ampliar a cobertura na educação infantil e com esse conjunto de ações integradas buscar um melhor resultado nas avaliações dos seus estudantes. Em última instância, o que a gente quer é criar condições para que os estudantes, para que as nossas crianças, nós adolescentes, também nossos jovens e adultos, se apropriem do conhecimento, não só frequentem a escola, mas de fato aprendam. O deputado Chico Machado, líder do governo, afirmou que vai solicitar ao presidente da Casa, deputado André Siciliano, que retire o projeto de pauta. A previsão é que o texto seja votado em plenário na quarta-feira. Segundo o deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação, esse pedido causa preocupação em relação ao cronograma, já que pode haver um atraso de um ano caso esse projeto não seja aprovado ainda em 2022. O presidente da Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini, também demonstrou preocupação caso o projeto saia de pauta, gerando prejuízo para os municípios do estado do Rio. O principal é o governo do estado do Rio de Janeiro não perder mais uma vez o prazo e fazer com que o estado perca 160 milhões de reais que seriam repassados aos municípios. Nos preocupa muito a posição trazida pelo líder do governo de querer mais uma vez retirar de pauta esse projeto, que pode levar a um prejuízo muito grande para os municípios do estado. Legenda Adriana Zanotto